Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite entoarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acerta a luz de fora Venha me ver na janela Me abraça e me beija agora Estrelinha do infinito Que brilha no romper da aurora A ti darei minha vida E tenha esperança querida Que serás, minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Eu sabe, mulher, você sabe 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 Eu sabe, mulher, você sabe